Olá a todos e bem-vindos à minha review da Norica Spider GRS. Esta arma pode ser adquirida em Portugal de forma livre por maiores 18 anos. É uma carabina de ar comprimido destinada ao tiro de recreio. A principal preocupação de quem manuseia armas deve ser a segurança. Portanto, vamos certificar-nos que a arma se encontra em segurança. Vamos bascular o cano, verificar que não se encontra nenhum chume na câmara e que o sistema de disparo não se encontra armado. Agora que já sabemos que a arma se encontra em segurança, vamos falar um pouco mais das suas características. A Spider GRS é uma carabina de ar comprimido de cano basculante de calibre 22 da Norica. Esta carabina usa o novo sistema GRS, que quer dizer Gas Ram System, que substitui a tradicional mola por um sistema de gás inerte. Este sistema GRS, equivalente ao IGT da Gamo e ao GPS da Cometa, tem como vantagens não perder potência com a utilização, ter menor variação de energia de um disparo para o outro e produzir menor vibração no momento do disparo. Na caixa apenas vem a carabina, sem quaisquer acessórios. Esta arma pesa 3 kg se descarregada, mede 117 cm de comprimento total e tem um cano de 19 polegadas. Destes números, o que importa reter é que se trata de uma carabina muito leve. As miras de fibra óptica são fáceis de usar e rápidas a adquirir. Vinham bem afinadas de fábrica, não tendo sido necessário regulá-las. Classifico-as com 5 numa escala de 1 a 5. O gatilho, a par com o da Norica modelo 61, é o pior gatilho que alguma vez usei numa arma. É verdadeiramente horrível. Tem um curso exageradamente longo, um primeiro tempo muito leve e um segundo tempo pesadíssimo. Para piorar as coisas, é arredondado e tem movimento lateral, o que torna muito difícil puxá-lo para trás, de forma consistente, em linha reta, sem desviar para um dos lados. Classifico-o com 1 numa escala de 1 a 5. Em relação à ergonomia, classifico-o com 4 numa escala de 1 a 5. Gostava bastante que a segurança não fosse ativada sempre que se bascula o cano, tal como acontece nas gamas. Gosto bastante do cano bascular livremente e de ser possível desarmar o seu mecanismo, desativando a segurança e permitindo o gatilho enquanto se segura o cano. Quanto à precisão, apesar do péssimo gatilho, se me esforçar e concentrar muito, consigo cortar uma carta de jogar a 8,5 metros de distância. Tenho que a considerar precisa, mas com muita reticência relativamente ao gatilho. O design é relativamente apelativo, mas sai manchado pela fara que a qualidade do material de que é feita a cronha. Trata-se de um plástico de aspecto real e barato. Claro que este plástico de aspecto real e barato é mesmo barato e isto já compensa qualquer coisa. Já referi que esta arma custa menos de 200€. Este plástico é também muito leve. A Noreca pesa tanto quanto a GAMUIS para IGT, mas parece muito mais leve. Apesar do seu aspecto, não tenho nada de mau a referir na relação à durabilidade do material. Esta arma não tem quaisquer mecanismos de redução de ruído e, dada a sua elevada potência, produz muito ruído no momento do disparo, principalmente a interior. Em relação à velocidade dos disparos, consegui valores altos, mas muito aquém dos valores anunciados pela marca. Com chumbo GAMU MATES, a Spyder GRS faz 240,5 metros por segundo. Contra os 275 metros por segundo que a marca anuncia. Como termo de comparação, a Cometa anuncia 275 metros por segundo para a sua Fênix 400, no calibre 22, mas o nosso cronógrafo apenas mede 200,7 metros por segundo, com os mesmos chumbos GAMU MATES. Enquanto que a GAMU anuncia 220 metros por segundo para a sua Whisper IGT e o nosso cronógrafo confirma o valor anunciado. A Spyder GRS produz 28,9 J de energia com os chumbos GAMU MATES. Os valores de velocidade e energia da tabela correspondem à média de 5 tiros para cada um dos chumbos. Classificação final, 3 numa escala de 1 a 5. A baixa classificação deve-se exclusivamente ao mau gatilho. Na minha opinião, não há qualquer justificação para o facto de ser tão mau. Este gatilho consegue fazer esquecer os muitos pontos positivos desta arma, tais como o seu preço, a sua potência, as suas miras, o seu baixo peso, a sua estética e a sua ergonomia. Claro que este mau gatilho pode ser visto como um fator positivo, pois se o atirador treinar bastante e conseguir bons resultados com ele, conseguirá com toda a certeza excelentes resultados com qualquer outra arma com gatilho melhor. Esta é a arma certa para quem pretende muita potência a baixo preço. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, por favor partilhem-a nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.